E a gente fala agora sobre investimentos. Será que este é o momento oportuno para investir em imóveis? Quem já tem imóvel, por exemplo, financiado, pode conseguir renegociar dívidas e juros? Bom, quem vai trazer todos os detalhes, as respostas para essas perguntas, é o repórter Cláudio Rocha. Cláudio, será que é um momento bom, um momento oportuno de se investir em imóveis? Boa noite para você. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. O momento é oportuno, sim, porque a taxa Selic chega ao seu menor patamar histórico, média de 3% ao ano. Aqui comigo, o advogado Tiago Rodrigues vai trazer os detalhes. Boa noite, seja bem-vindo. Quais são as vantagens dessa redução da Selic? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. É sim, a taxa Selic é uma base de referência para as taxas de juros do mercado brasileiro. Então, quando ela tem essa queda, automaticamente ela repercute nas taxas de juros do financiamento imobiliário, tanto financiamento quanto empréstimo imobiliário. Então, com essa diminuição, fez com que bancos baixassem também as taxas de juros, permitindo que, para aqueles que queiram investir no mercado imobiliário, e também para aqueles que têm contrato já em vigor, possam redescutir, renegociar esses contratos. Justamente com base nessas taxas, naquilo que for melhor atrativo, fazendo com que o consumidor procure os bancos e busquem, ou para aqueles, repito, que queiram investir, é o momento propício para isso, e para aqueles também que têm contrato em aberto. Como a pessoa pode solicitar a revisão de um contrato habitacional? Então, para aqueles que têm um contrato em vigor, e principalmente nesse período, muitos também ficaram pendentes de pagamento dessas parcelas, procuram um banco para tentar renegociar essas parcelas, porque o contrato, quando foi feito, foi feito na vigência de uma taxa já elevada, e a partir daí, eles podem procurar o banco para tentar renegociar. Bastando procurar, como eu falei, Gilvan, os bancos com essas baixas da taxa Selic, com essas baixas de juros, estão buscando atrativos para não só vangariar, trazer novos clientes, mas também segurar os clientes que estão com os contratos em aberto. Doutor Tiago, então a portabilidade é uma boa opção, como funciona? Nesse momento, é uma excelente oportunidade, porque, como eu disse, os bancos estão buscando atrativo para trazer clientes para ele, então eles baixaram os juros para que ocorram mais contratos com os bancos e impulsionem esse financiamento. Então, é um momento propício. O consumidor, através dessa portabilidade, é importante destacar, que ela é abarcada por lei, permite que o consumidor procure os bancos e faça essa portabilidade. Então, Gilvan, quando o cliente procura o banco, ele procura querendo discutir, renegociar aquele saldo, ou então ele chega e procura dizendo, olha, eu encontrei um atrativo, o banco me ofertou melhores condições e eu quero fazer essa portabilidade. Muitos estão fazendo isso e os bancos estão, para não perder o cliente, estão conseguindo renegociar o contrato com taxa de juros bem abaixo do que foi pactuado. A amortização também é uma boa saída? É, a amortização, ela é, na verdade, ela é antecipação das parcelas. Ela não diminui a taxa de juros, mas essa prática já é corriqueira. Você amortizar, você antecipa as parcelas do contrato, e com essas parcelas você diminui o período de pagamento daquele contrato e, ao mesmo tempo, isso faz com que o impacto seja menor daqueles juros referente ao saldo final. Mas, como essa prática já era antiga, hoje a portabilidade de, por conta dessa histórica queda de juros do mercado financeiro e imobiliário, é mais vantajoso, sim, fazer a portabilidade. Como a Selic influencia o cálculo dos juros? Então, a Selic, como eu falei, ela é uma taxa base, ela é referência das taxas de juros do país. Então, a partir do momento que ela tem a queda, ela influencia muito nas taxas de financiamento e nas taxas de empréstimos bancários. Então, com essa queda de 3% ao ano, até o mês passado, ela estava a 2% e agora ela teve uma pequena subida, mas, mesmo assim, é muito baixa. Então, ela repercute nos financiamentos bancários, os bancos baixam essas taxas, facilitando trazer o cliente para aquele novo contrato e facilitando o contrato imobiliário. Doutor Tiago, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Gilvan, segue com você. Boas essas orientações aí do doutor Tiago, a quem agradecemos neste momento. Obrigado também, viu, Claudio? Boa noite para você.